Oi gente, vamos pra mais um vlog aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. Então bora com tudo aí, que eu já tô atrasada pra fazer almoço. Então vamos comigo. Fiz um arroz fresquinho, o feijão tá ali só ferver. Aqui eu cortei o filé mignon suíno, ó, cortei de novo ele bem pequenininho. Vou fazer ele agora um pouquinho pra Lucas ele se almoçar e aí mais tarde eu faço pra janta, né, pra não ficar já pronta desde agora. Aí eu vou lavar essa panela aqui pra eu poder tá fazendo e organizar essa louça aqui dentro da máquina. Tô terminando de tirar lá a loucinha que tava lá lavadinha. Bom, tem aqui lanchinha da Lele, ó, pastelzinho da airfryer de queijo e requeijão, que eu tenho casadinho, uva e suquinho de goiaba da... Goiaba. Suquinho de maracujá da fruta. Então bora pro colégio. Então, pessoal, isso aí foi aquela coisa agora do mercado aí, ó. Ela pegou um tomatezinho, um alface, um pouco de banana, iogurte e salgada também pra ela comer agora que ela não almoçou. Isso, e minha planta que eu vou mostrar pra vocês. Ah, é a planta. Aqui está ela, gente. Mostrei lá no carrinho, né? É uma Peperomia Scandence, sei lá se é assim que fala. Mas é essa daqui, ó. Agora eu vou dar aquela super molhada nela. Aqui na instrução manda molhar três vezes por semana, ó. Tá vendo? Regar três vezes por semana. E ela é ambiente interno e externo e pode ficar meia sombra, né? Então eu vou dar uma olhada aqui, deixar ela escorrer e depois eu vou decidir aonde que eu vou colocar ela lá na sala. Oi, gente. Cheguei aquela hora da rua, né? Que eu levei lelê e passei no mercado, mostrei pra vocês o que eu comprei. Mostrei minha plantinha. E aí depois eu fui assistir série com o Luca. A gente está assistindo uma série. E aí a gente assistiu, acho que foram três episódios. Tipo, a tarde toda. Quando acabou o terceiro, já era 5h15. Eu falei assim, agora já era, não dá mais pra ver nada. Aí ele foi pra academia, eu dei só uma agitadinha aqui na sala e fui buscar a lelê. Então agora eu vou começar a janta. Vou aproveitar aqui e já vou começar porque são 7h. E me deu vontade, deixa eu pegar aqui o... A carninha, né? Que vocês me viram cortar e temperar de manhã. Eu vou fazer. Só que... Me deu vontade de comer uma sopinha. Gente, tá um calor aqui, mas um calor. Que eu nem te conto. Me deu vontade de tomar uma sopinha com repolho, né? Porque sopa pra mim tem que ter repolho, gente. Eu sou apaixonada. E eu acho que eu vou fazer. Vamos ver. Vou preparar aqui a janta primeiro da turma. Mas eu acho que eu vou fazer sim, gente. Tô com muita vontade. Eu vou mostrando pra vocês. Vai ser coisinha simples, tá? Eu só tenho batata, cenoura, beterraba, a empim e o repolho. Eu acho que é só isso. E os franguinhos, né? E o macarrão. Que eu adoro macarrãozinho também. Ah! Adoro macarrão na sopa também, gente. Eu gosto de tudo, na verdade, assim, de sopinha, sabe? Ai. Então, deixa eu acabar aqui. Acabar não, né? Deixa eu começar aqui e vou mostrando pra vocês. Ó, a carne tá aqui. Fulemeão suíno. Refoguei, botei água. Só que acabou caindo mais água do que era pra cair. Então vai ficar ali um tempinho. E aqui tá minha sopinha. Acabou que não tinha frango, gente. Eu achei que tivesse o pedacinho que tinha ali e não tava muito católico. Não resolvi jogar fora, enfim. Aí eu coloquei linguiça. Ai, cacete, me queimei. Coloquei linguiça. Eu fritei a linguiçinha. Essa pequenininha. Coloquei batata, cenoura, beterraba e o aempim. Só que o aempim já tá cozido, né? Agora eu vou esperar lá cozinhar os outros legumes. Aí eu vou acrescentar repolho e macarrão. E aí tá prontinho. Ui, embaçou tudo. E aí vai tá pronto. Sopinha ficou pronta. Vou comer. E tá com uma cara deliciosa, gente. Já dei janta pra turma. Volta só o papai. Mas as crianças já jantaram. Então vou comer aqui um pouquinho. Beterraba eu coloquei assim, grande, ó. Porque eu não gosto. Então não dá pra tirar e jogar fora, né? Só saiu a vitamina aí no caldinho. Deixa eu comer aqui, gente. Que eu tô cheia de fome. Melhor até na hora de tirar as botas. Isso não tá com falta de ar? Ah, mas é que vocês sabem que uma pessoa na idade dele, né? Que não... Mesmo que não sinta nada. Nada, mas tem que... Dia seguinte por aqui. Vem contar pra vocês que jantamos. A sopinha estava deliciosa. Comer... Nossa, chegou a me dar um suador, né? Porque tá um calor, um calor. Eu sou louca, né, gente? Mas eu sou assim, tenho vontade, faço e como, né? Porque começou pra só se quando tiver frio. Tá doido? Aí já comi. Delícia. Ainda vou almoçar hoje. Então hoje é dia seguinte por aqui. Vou gravar um pouquinho aí do nosso dia. Espero muito que vocês gostem, hein? Não esquece do like. Olha a correria de alguém pra ir embora pra casa, gente. Vindo o pet, tá aberto pra cá. Ele veio tomar a vacina. Vacina da gripe. E aí ele morre, né? Sai de correr. Ai, já tomou, já. E aí agora estamos indo embora pra casa. Deixa eu te mostrar onde coloquei a pantinha, ó. Coloquei ela aqui. Aqui ficava a minha... Jiboia. Aí coloquei a jiboia pra cá, ó. Vou molhar ela, que ela tá bem sequinha. E aqui eu coloquei essa. Vamos ver se ela vai acostumar e se a jiboia vai gostar também dali, né? Eu tô ainda me acostumando, gente. Confesso. E quero trocar esse vaso também, que esse vaso é feio, né? Que ele vem. Quero ver se eu acho um cestinho ou um suporte pra colocar. Pra não ter que plantar ele em outro vaso. Ter que mexer com ela, né? Até ela se acostumar. Eu não gosto de mexer com a planta, não. Até ela sentir o ambiente que ela tá e tudo. Deixa ela quietinha aí, hein? Mas antes eu queria dar uma engambelada nesse vaso. Que... Ô, bicho feio. Olha isso que vem. Nossa Senhora. Mas ela tá bonita, né, gente? Ela gostou. Acho que daí, hein? Coloquei ela agora de manhã, na verdade. A louca. Ela gostou. Mas coloquei ela... É... Agora de manhã, né? Ontem, quando ela chegou, eu dei um super banho nela. Molhei bem ela. E aí... Deixei ela escorrendo lá na área, né? Dormi com a janela aberta pra pegar o ventinho da noite e tudo. E depois... Eu coloquei ela aqui hoje só no dia seguinte. Vamos ver como é que ela vai ficar. Eu vou mostrando pra vocês aí nos outros vlogs. Vou dar... Uma faxininha aqui no banheiro, né? Ó, lisoforme. Já espirrei... Já botei aquele pato taliajinho. Agora eu espirro assim, ó. Lisoforme em tudo. Deixo agindo. Espirro na pia também. No bal... Na coisa. Troco com o lixo. Espirro em tudo. E aí tá limpinho pro fim de semana aí o banheiro. Vou só lavar lá dentro, né? Que lá dentro não tem como. Tem que lavar, tipo, toda semana, né? Aqui eu consigo dar uma engambelada. Mas lá dentro não tem jeito. Porque é gordura de corpo, né? E tudo. Tem que lavar. Prontinho, ó. Já tá tudo limpinho aqui fora. Lavei o vaso, lavei a pia, lavei tudo. Falta só limpar lá dentro, ó. E agora eu vou... Lavar lá dentro. Já tirei do ar pra trocar. E tá prontinho o banheiro pro fim de semana. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque senão vai ficar muito grande. Porque eu ainda tô fazendo um monte de coisa. E pra eu botar no vlog já tá um tempinho bacana lá. Tipo, de um oito minutinhos. Então se eu botar mais coisas, eu vou ter aquele problema de não conseguir salvar. Então vou encerrando por aqui. E já começo a gravar outro. Então vocês vão me ver com essa blusa no dia seguinte. No outro dia do vlog. Enfim, gente. Vai ser o mesmo dia de hoje, tá? Sexta-feira por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like pra mim. Se inscrever aqui no canal, por favor. Comenta aqui que eu adoro interagir com vocês. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. E tchau, tchau.